Muito bom dia, pra você que tá sintonizado na Rádio Polo, essa é mais uma Love Song Fui atraído daquele tipo amor bandido, devido ao encanto que você trouxe pra mim, enfim Você chegou agora, eu quero que não tenha mais fim Dona dos meus olhares, me rouba suspiros e ares Até que enfim te achei, foi em muitos lugares, milhares viajam quando vê sua boca com batom Desliga o celular e vem aqui embaixo, dredredor que tá chovendo e cê fica até de manhã Me olha séria e coloca aquele som da dona Irã Aí é, olho no olho, pele com pele, mil pensamentos rolando, desejos se revelem E eu dizendo que tava prevendo, seria inevitável não dizer, tô te querendo Viciou minha retina, virou minha rotina A causa da insônia é você, não cafeína Essa obra divina, tô te querendo, vem A noite é seu, apaga a luz, coloca a do Jorge bem Agora eu sei o que é melhor pra mim, sempre quis assim Mulher que me completa, certa pra ficar até o fim Sim, ela tem o que é preciso pra me deixar completa Ao lado dela, é que eu sinto que tô no caminho certo Tem um toque especial que me alucina Com jeito de mulher e olhar de menina Quebrou minha rotina, deu luz ao que não tinha Agora eu sou só dela e ela é só minha Junto a gente sabe o quanto isso é forte Sei que tem toque do destino com pouco de sorte Até que a morte nos separe, como diz lá no altar O que Deus uniu na terra, o homem nunca vai se parar